Você? Quero saber por que me beijou. Ora, eu... Eu a beijei porque eu acho que é bonita. Não é verdade. Eu sei que não é. Foi um plano, não foi? Por que isso importa agora? Eu quero ouvir a verdade da sua boca. A verdade não muda mais nada, Serena. Você perdeu o teu noivo. Eu fui esperto. Eu teci uma teia em torno de você. Eu beijei, eu dancei. Eu mandei flores, eu fiz de tudo pra te encontrar todas as vezes que foi possível. Com uma teia de aranha. Você sempre com uma reação esquisita diante de mim. Feito agora. Essa respiração forte, por que você fica assim? Porque eu não gosto de você. Seus olhos. Quando eu olho pra você, eu sinto uma dor aqui. Eu não entendo, Serena. Você ouviu alguma coisa a meu respeito? Eu não preciso ouvir nada pra saber que tem maldade no seu coração. Maldade. Maldade, bondade, isso não importa mais. Eu só quero é me dar bem. Você não pensa que pode trazer sofrimento pros outros? Mas o que é que você veio fazer aqui? Você veio me dar conselho? Eu quero saber por que me beijou e o que você ganhou ao me beijar. Foi dinheiro? Foi mais. Foi mais do que dinheiro, Serena. Foi também por amor? Como que você sabe? Virou escravo da Cristina porque gosta dela. Coitado. Você me fez muito mal. Só que eu sinto pena de você. Pena? É. Pena. Você ajudou a Cristina a conquistar o Rafael. Acha que agora ela vai ficar com você? Você foi só mais uma carta no jogo. Coitado. Quem é que você pensa que é pra falar comigo assim? Alta tua boca! Caraca, Serena! Não se tropeze! Não se tropeze! Polícia! 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 A senhora vai demorar, dona Adelaide? Sim, ficarei algumas horas. Eu posso ir visitar um amigo? Volto em seguida. É claro, Ciro, pode ir. Precisa voltar só no final da tarde.